Canal Eletrograve Pirei Quando percebi que estava abandonado Ao te ver passando com aquele otário Será que já tá fazendo amor com ele? A culpa foi minha de todas as vezes mentir Te enganei demais, por isso teve um fim E sem você do lado Tá tudo errado Então faz assim Pode ficar com ele que eu vou cuidar de mim Vou esquecer tudo que a gente fez Estou me acostumando com a minha vida de ex Então faz assim Pode ficar com ele que eu vou cuidar de mim Vou esquecer tudo que a gente fez Estou me acostumando com a minha vida de ex Fizendo-se do lado Tá tudo errado Então faz assim Pirei Quando percebi que estava abandonado Ao te ver passando com aquele otário Será que já tá fazendo amor com ele? Será que já tá fazendo amor com ele? A culpa foi minha de todas as vezes mentir Te enganei demais, por isso teve um fim E sem você do lado E sem você do lado Tá tudo errado Então faz assim Pode ficar com ele que eu vou cuidar de mim Pode ficar com ele que eu vou cuidar de mim Vou esquecer tudo que a gente fez Estou me acostumando com a minha vida de ex E sem você do lado E sem você do lado Tá tudo errado Então faz assim Tchau